Música Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Ei, eu sei que não é o Pablo Ué, não posso cantar? É, eu ia chegar na parte azul da cor do mar É, ué, pra falar do azul É isso aí, gente Eu tenho que falar pra vocês do azul Tá? É um jogo aí que chegou com muito hype Tá? É, desde o ano passado Tinha história, né, de Ah, quem vai trazer o azul? Alguém vai trazer o azul? Ninguém sabia que editora que era E aí, a Galápagos finalmente anunciou o azul No Diversão Offline desse ano E já tá aqui, ó Ela anunciou com um pouco Pouquinho tempo depois ele chegou Tá? E aí, assim, muita gente eu vejo falando assim Nossa, adorei Enquanto outras pessoas falam assim Ah, não entendi o porquê de tanto hype em cima do jogo Tá? A minha opinião é que eu pessoalmente gostei demais do azul Tá? Ele é um jogo abstrato É um jogo simples de jogar Tá? Rápido de fazer o setup Tá? Então, assim, como é que funciona ele? Tá? E assim Aí você fala assim Mas por que você gostou do azul? Porque é um jogo gostoso de jogar É um jogo que viu muita mesa aqui E continua vendo Tá? É um jogo que você chama qualquer pessoa pra jogar Seja gamer, seja não gamer E ele é muito divertido Tá? Seja com duas, três ou quatro pessoas Tá? Então o azul Garantido aqui na minha coleção Tá? E vou explicar pra vocês Por que que eu gostei Tá? Um pouquinho como é que ele funciona No azul você tem que colocar Você tem aqui os azulejos Que são os componentes aqui São um showzinho à parte, né? Pra quem gosta de produções caprichadas Tá vendo? Eles são esses tijolinhos aqui de plástico Tá? Tá aqui, ó Olha aí Tá? Então assim Você vai completando aqui Você nota que aqui você precisa de um pra completar Na segunda fileira de dois Na terceira de três Quatro e cinco Tá? Então você vai dispor eles na mesa Cada jogador ele vai retirando Né? Os aluzulejinhos ali Tá? E a medida que Ele sempre tem que pegar uma certa quantidade Todos Ele escolhe um local pra pegar É Todos que ele pega É Ele sempre tem que pegar Todos da mesma cor E aí ele escolhe um lugar pra colocar No final da rodada Depois que pegou todos que estão na mesa Ele vai pegar a cor que ele colocou Numa linha, né? Você pode botar uma cor por linha E ele vai pegar um desses E colocar na cor correspondente Desse lado aqui Tá? E aí Ele marca uma pontuação de acordo com os azulejos da adjacente Aí obviamente se ele já completou o azul nessa linha Ele não pode completar mais O jogo acaba quando alguém completar uma linha Ele conta com essas pecinhas aqui Que são onde você coloca, né? Você faz um circulozinho na mesa Você tem uma parte central Que todos Quando alguém pega em um circulozinho desse Começa sempre com quatro azulejos em cada um Tá? Tome cuidado pra ninguém usar isso como porta-copo Certo? Mas quando você pega aqui Todos os azulejos da mesma cor Os restantes eles vão pro centro Que passa a funcionar como um repositóriozinho desse aqui De azulejo Que você pode pegar lá também Tá? Bom, não vou explicar as regras com detalhes, né? Por exemplo, aqui, ó Ele tem o lado de trás aqui, ó Que ele não tem os tipos de azulejo Então aqui você pode colocar Aqui já tem as cores, os locais E aqui você pode colocar onde você quiser Você só não pode repetir a mesma cor na linha ou na coluna E aí vem um negócio bem bacana Que você tem que tomar muito cuidado Que você pode se bloquear Se você pegou Encheu a linha E encheu a coluna E você já usou o que tá faltando aqui Por exemplo, nessa coluna Você não pode mais colocar nenhum ali Tá? E um detalhe é que toda vez que você não tem nenhum lugar válido Pra colocar os azulejos que você pegar O que no final da rodada é sempre comum Ele vem aqui pra trás e te dá a pontuação negativa Tá? Então é um jogo bem legal Um jogo abstrato É bem divertido Ele é rápido Tá? E depois que você joga algumas partidas Ele passa a ser bem estratégico Que você começa a ficar de olho Não só no que você tá precisando Mas no que o seu oponente não está precisando Ou não pode pegar pra ele quebrar Os azulejos dele Bom pessoal, é isso daí Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais do azul E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo